Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. O pronto-socorro do Hospital Auxiliadora passa a atender a população por demanda espontânea. O Departamento de Trânsito orienta que para interdições de ruas para festas juninas é necessária solicitação do órgão. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 515 quilos de maconha. Idosa é vítima de roubo em via pública. Aluno de escola estadual é acusada de estupro de vulnerável. O Oficina de Férias Musicou está com vagas abertas para aulas de raízes caipira. O 12º Encontro de Carros Antigos acontecerá no Balneário. Estudo da concessão de trecho de rodovias de Mato Grosso do Sul é concluído. IPs começam a florescer e mudar o cenário em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar da produção de motocicletas que reflete diretamente nas vendas. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Secretaria Municipal de Saúde alerta para ressurgimento dos sorotipos 3 e 4 da dengue em Três Lagoas. Em instantes você confere uma reportagem sobre este assunto. 3 horas e 35 minutos agora, 6h35. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a região leste de Mato Grosso do Sul será marcada por céu ensolarado e variação de nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 19 e a temperatura máxima de 34. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 33. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 35. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Vamos lá. Temperatura neste momento aqui em Três Lagoas é de 18 graus. Olha só. 18 graus? Hoje estava 19, hoje 18. Realmente dá para sentir um pouquinho mais frio hoje de manhã. Ai, está tão gostoso, né? Está tão gostoso a temperatura, né? Muito gostoso mesmo. E a umidade relativa do ar está em 67%. Olha só, hein? Olha o alerta. Ontem já estava baixa, hoje mais baixa ainda. Tempo seco pela frente, né, Ana? Exatamente. Preocupa bastante, né? Porque não tem previsão de chuva, viu, gente? Umidade relativa do ar baixíssima, né? É inverno e já viu. Para esta terça-feira, gente... Tem que se cuidar. Tem que se cuidar, viu, Totó? Para esta terça-feira, então, a previsão do tempo indica a continuidade de tempo estável com sol e variação de nebulosidade. O tempo, ele permanece quente e seco devido à atuação de uma massa de ar que impede a entrada das frentes frias e inibe a formação de nuvens e chuvas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar entre 15% e 45%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. As condições meteorológicas previstas também são favoráveis para ocorrências de incêndios florestais. Então, recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação. Em Campo Grande, o dia amanhece com 21 graus e chega aos 30 à tarde. Dourados marca 20 graus pela manhã e atinge os 32 ao longo do dia. Aqui na região do Bolsão, então, Paranaíba tem mínima de 14, máxima de 31 e Três Lagoas, mínima de 17 pela manhã e máxima de 32 graus nos horários mais crentes. Olha só, Doutor, 32 graus para hoje, gente. Os termômetros em outras regiões também vão registrar máximas de até 33 graus, por exemplo, na região norte, em Coxim. As regiões sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul, gente, devem enfrentar uma nova frente fria no início da próxima semana. Então, a partir da próxima semana, tem previsão da chegada de uma nova frente fria que deve atingir mais a região sul do estado. Esta é a primeira queda nos termômetros previstas para o inverno, que começa nesta quinta-feira, né? Quinta-feira, então, começa o inverno e para a próxima semana, então, tem previsão da chegada de uma frente fria, deve derrubar os termômetros, principalmente para a região sul. Lá vai fazer bastante frio, aqui vai fazer frio, mas não tanto como na região sul, né? Vamos aguardar, então, a chegada do inverno, que, na verdade, nós vamos ter temperaturas elevadas no inverno, no inverno temperaturas elevadas e ainda muita estiagem, viu, gente? Essa é a previsão aí para o inverno, viu? E hoje nós vamos conversar ao vivo também com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que vai falar justamente sobre essa questão das queimadas, do tempo seco, viu, gente? Porque é alerta geral, muita recomendação para que as pessoas não coloquem fogo nas pastagens, terrenos baldios, Pantanal, vivendo uma situação muito triste, animais morrendo queimados. Alerta, então, de todos, né? Para que a população colabore nesse período e daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que vai falar como que está essa situação das queimadas aqui em Três Lagos e na nossa região. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, falando ainda em estação, no tempo, gente, quem anda pelas ruas da cidade tem notado que os IPs estão florescendo, né? Por todos os cantos, várias regiões da cidade aí, toda florida, né? E isso tem deixado, viu, Antônio Luiz, que Três Lagos fique muito mais bonita. Verdade. Coberta de flores, mudança do cenário, trazem aí belas paisagens. Acompanhe a reportagem do Emerson William. Não é só na primavera que a cidade fica coberta de flores. Na transição entre outono e inverno, os IPs são os responsáveis por deixar tudo florido no período de estiagem. Para Célia, essa é uma das épocas mais bonitas do ano. É uma bênção de Deus, porque nessa época seca agora, essas árvores lindas, floridas, e muitas fotos, né? Muita gente vem para fazer foto aqui nos pés de IP. Então, para mim, eu acho muito bonito os IPs. O João acredita que a cidade deve ficar cheia de IPs em todos os cantos. É bonito demais. Igual na Avenida Lói Chave, né? Ela também tem muito. Mas aqui tem pouco ainda. Mas meus irmãos plantam uns pás dele aqui, mas está novo ainda. Muito bonito. Queria que eles plantassem mais na cidade. A Avenida Capitão Olito Massino, a Rosário Combro. Essas avenidas aqui, a Avenida de quem vai para o Boniário também, né? Fica bonito. Os IPs são espécies muito comuns no cerrado, mas eles também estão presentes no Pantanal e na Mata Atlântica. Em algumas partes, essas árvores mudam de características, como a casca, a folhagem e as cores, que podem ser mais fortes ou mais fracas. Cerca de 100 espécies diferentes estão espalhadas pela América Latina. O pesquisador em botânica e professor de biologia, Klim B. E. Hall, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, explica o motivo dos IPs florescerem justamente neste período. Então, o IP, como são espécies muito adaptadas para o cerrado, elas perdem todas as folhas na época da floração. Então, a época propícia para essas árvores perderem, as folhas, justamente, é a época seca. Então, ela aproveita o ciclo natural dela de perca das folhas na época do inverno, mais seco. E aí, quando a árvore está totalmente sem folhas, ela acaba que lança todas as flores. Então, a floração fica muito mais destacada, facilitando muito a atração do polinizador. Além disso, como poucas plantas estão florescendo na época do inverno, tem pouca competição entre o IP e outras plantas por esses polinizadores. São diferentes espécies de abelha. Porém, dependendo ali da região, pode acontecer de borboletas, vegetar, ocasionalmente um beija-flor, mas é principalmente abelha. A partir deste momento, até outubro, vai ser comum a gente andar pelas ruas e ver imagens como essa. IPs carregados de flores. Neste momento, o Três Lagoas está sendo tomada por uma onda rosa, causada pelo florescimento desta espécie, que é predominante no município. Apesar do rosa estar por toda a parte, também é possível encontrar outras espécies de IPs em Três Lagoas, sendo elas o roxo, amarelo e o branco. E essas espécies têm um calendário bem definido para o florescimento. Por agora, até agosto, é a vez dos IPs rosa e roxo. Entre julho e outubro, é a vez dos IPs amarelos. E em agosto, por um curto período, é a vez dos IPs brancos. Geralmente, as flores permanecem nas árvores por, no máximo, 10 dias. E cada uma delas só dá flor uma vez no ano. Depois das flores, vem os frutos, que são pequenas sementes facilmente carregadas pela ventania e são distribuídas ao redor das plantas. Alguns animais podem se alimentar destes frutos, mas não é muito comum. Para o professor, assim como todas as outras espécies, o IP também merece ser admirado e preservado. O IP tem a vantagem de ser uma espécie já da região. Então, é uma espécie muito bem adaptada ao clima daqui, então, que facilmente pode ser plantado na região de Três Lagoas e, ao mesmo tempo, tem uma beleza ímpar, justamente no momento mais seco. Então, ela une essa adaptabilidade à beleza que a espécie tem. Que linda, né, gente? Esse período é fantástico, né? A cidade fica muito mais bonita, toda florida. Agora é o IP rosa, né? Depois tem as outras espécies de IP, mas realmente é um período assim bonito. É a pena que dura pouco, né, Totó? É pouco tempo, logo eles caem já, né? As folhas. Mas o período que dura vale a pena, né? Registrar belas fotografias, belas imagens, né? É muito bonito. Dá pra parar em frente a um IP desse, fazer umas belas selfies e postar aí pra todo mundo ver aí as belezas aqui de Três Lagoas, né? Verdade, gente. Agora são seis e quarenta e cinco, seis horas e quarenta e cinco minutos. Vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí uma grande quantidade de drogas. O Sidney Cardoso tem as informações pra gente desta apreensão. Oi, Sidney, bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Isso mesmo, o assunto é sobre tráfico de drogas, porque a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 515 quilos de maconha e 11,5 quilos de skank e prendeu também o homem que transportava essas drogas no último domingo em Brasilândia, a 65 quilômetros de Três Lagoas. Segundo a polícia, durante o patrulhamento na rodovia, esse veículo de passeio passou na rodovia em alta velocidade e, ao ver a viatura da polícia, empreendeu fuga. Porém, o motorista perdeu o controle e bateu em um porte. Então, o suspeito foi abordado pela polícia e, em depoimento, ele contou que tinha pegado essa droga em dourados, em um posto de combustível. Então, a polícia prendeu esse suspeito em flagrante e, após exames médicos, ele não sofreu lesão, então ele foi levado para a polícia judiciária. Esse homem deve responder, esse suspeito deve responder por tráfico de drogas e também por prejuízo de bem público ao bater no porte. Ana, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, lançou ontem, divulgou um balanço sobre uma operação nacional envolvendo oito estados do Brasil, cruciais, que têm rota de tráfico de drogas, inclusive Mato Grosso do Sul. E aí fez uma grande operação em combate a esse tráfico de drogas no país. Inclusive, divulgou os números que foram apreendidos, que foram o seguinte, 192 toneladas de maconha, 10 toneladas de cocaína e também foram tiradas de circulação 53 armas de fogo e 1.190 munições e quase 6 milhões de maços de cigarros em condição irregular e também foram apreendidos 1.578 pessoas foram detidas. Essa é uma ação em conjunto que a PRF tem intensificado para combater o tráfico de drogas nas regiões, principalmente nos estados que ligam os principais estados, o fluxo no país para esse tipo de crime. Ana. Obrigada, Sidney, pela tua participação. É isso mesmo, né? PRF aí fazendo um excelente trabalho, retirando de circulação muita droga, inclusive essa aí que o Sidney acabou de falar, em Brasilândia, que é uma rota, né? Para o tráfico de drogas, essa região de Bataguaçu, Brasilândia. Dentro do veículo foram localizados, gente, diversos tabletes de maconha, scan que estavam no porta-mala do banco traseiro. Após pesagem foram apreendidos, né? Então, 512 quilos de maconha e 11 quilos de scan, que é droga com força, hein? Bastante mesmo. É muita droga. Olha aí a quantidade de drogas, né? E essa é uma região muito visada já pelos policiais por conta de ser um tráfico realmente, uma rota para o tráfico de drogas. Essa região de Bataguaçu, Brasilândia, muitas apreensões têm sido realizadas aí, assim como na BR-262, né? Principalmente no posto ali da PRF em Água Clara. Parabéns aí aos policiais rodoviários federais que continuem com esse trabalho. 6h49, já já o Sidney volta com mais informações do setor policial. Hoje o Alfredo está de folga, né? Hoje o Sidney, então, está aí trazendo as notícias da polícia para a gente. Agora são 6h49, 6h49min, a gente fala agora sobre a BR-262, só que sobre obras. Porque o governo de Mato Grosso do Sul já recebeu o estudo que prevê a concessão de diversos trechos de rodovias aqui do Estado, incluindo o trecho da BR-262, que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Na semana passada, o governador Eduardo Riedel se reuniu com o conselho gestor do Escritório de Parcerias Estratégias, com o objetivo de apresentar o estudo final para a concessão de diversos trechos de rodovias no Estado, incluindo a MS-040, a MS-338, a MS-395 e as BR-267 e 262. De acordo com o estudo, está previsto que a concessão atraia investimentos privados na ordem de R$ 8,7 bilhões. O governador disse que após os estudos, agora é viabilizar recursos para a concessão. Eu vou para Brasília agora, junto com o ministro Renan, buscar a delegação para que a gente vá a leilão ainda esse ano. E aí você tem uma mudança de paradigma também em relação à terceira faixa, acostamento, serviço, que é muito importante, conectividade. Então nós estamos confiantes que é um produto que o mercado vá se interessar. Mas tem que ser negociado com o governo federal, vou fazer isso essa semana ainda. De acordo com o estudo, a concessão dessas rodovias visa melhorar a infraestrutura viária do Estado, promovendo o desenvolvimento econômico regional, o investimento privado e, de acordo com o governo estadual, será fundamental para a modernização e manutenção das rodovias, garantindo melhor qualidade e segurança para os usuários. Até o final de julho, serão realizadas consultas e audiências públicas para que as partes envolvidas sejam ouvidas na construção dos projetos de concessões. Enquanto isso, o DENIT segue com o projeto de restauração da BR-262, inclusive no trecho urbano da rodovia em Três Lagoas. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, falou das obras de melhorias na BR-262. O BR-262 está sendo feita a restauração, concluindo aquela restauração que começou lá antigamente, que teve várias paralisações por questões de empreiteiras mesmo. Algumas não concluíram o trabalho, outras tiveram que romper os contratos por questões de não atendimento, etc. Mas agora a gente está, hoje mesmo está iniciando aqui já no contorno, que o pessoal chama de contorno aqui, aquela alça que passa ali em frente do real. Então, está iniciando ali um total recapiamento, isso já pelo serviço de manutenção. E continua lá em Água Clara até concluir. Foi contratado remanescente de todas as obras que já concluíram. Então, onde faltou parte da restauração, está sendo feita agora. Em 2002, provavelmente até o final do ano, ela fica totalmente concluída. De acordo com o estudo, a intenção do governo do estado é entregar a iniciativa privada as seguintes rodovias. MS-040, no trecho de Campo Grande a Santa Rita do Pardo. MS-338, no trecho de Santa Rita do Pardo, ao entroncamento da MS-395. MS-395, no trecho do entroncamento da MS-338 até Bataguaçu. E as rodovias federais BR-262, no trecho de Campo Grande a Três Lagoas. E 267, no trecho de Nova Alvorada do Sul a Bataguaçu. É, está aí então, né, gente? Estudo concluído. Agora o governo vai em busca de recursos, né? Para ver se tem alguma empresa interessada na concessão dessas rodovias. rodovias, inclusive da BR-262. A ideia do governo é privatizar, né? Essas rodovias aqui no estado, assim como aconteceu com o trecho da BR-158, indo aqui para Paranaíba, também em relação à MS-112, né? Que vai ali para a inocência também. A ideia é que essas rodovias sejam privatizadas, sejam colocados pedágios e futuramente possam receber melhorias. Por outro lado, o DENIT, né, gente? A gente tem defendido que essa BR-262, ela não seja privatizada nesse momento, porque segundo o engenheiro do DENIT, aqui de Três Lagoas, já existe um projeto para a duplicação dessa rodovia, né? E nesse projeto, nesse modelo de concessão do governo do estado, segundo o DENIT, não está prevista a duplicação dessas rodovias. Estão previstas melhorias, né? O ideal, já que vai se privatizar, se vai entregar para a iniciativa privada, é que elas sejam duplicadas, que se cobre isso, né? Agora, o que não dá é para colocar pedágios nas rodovias e elas permanecerem do jeito que estão. 6 horas e 55 minutos, 6h55. A gente fala agora de uma ótima notícia, gente. Olha, principalmente para quem vive reclamando do atendimento na saúde pública, principalmente em relação à superlotação da UPA. Desde ontem, gente, o Hospital Auxiliadora, o pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, ele começou a atender a população, fortalecendo a rede de atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O atendimento é de porta aberta, onde os pacientes devem abrir a ficha na recepção, passar por uma triagem com acolhimento de classificação de risco e, em seguida, ser encaminhado para o atendimento médico. Este processo inclui consultas, medicação no local, receita de medicamento, que pode ser retirada em uma das farmácias do município, e solicitação de exames conforme a necessidade do paciente. Esta novidade é uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Governo do Estado, bem como da Câmara Municipal de Vereadores. A iniciativa é uma ampliação significativa do acesso aos serviços de saúde, oferecendo mais uma opção de atendimento à população de Três Lagoas. Agora, além da unidade de pronto atendimento à UPA e o pronto-socorro do Hospital Regional, o pronto-socorro do Hospital Auxiliadora estará disponível para receber pacientes via SUS, aliviando a demanda dos outros pontos de atendimento e garantindo um atendimento mais rápido e eficiente para a população. A contratação deste novo serviço de pronto-socorro também vem ao encontro do aumento significativo de atendimentos em saúde, especialmente por doenças respiratórias que têm sobrecarregado a UPA. Uma excelente iniciativa, né? Porque antigamente o Hospital Auxiliadora já prestava esse tipo de atendimento, né? De porta livre, entrada livre. Você chegava ali, era atendido, tinha que aguardar, claro. E aí depois esse atendimento ficou restrito à UPA. Só que a gente sabe que a UPA não dá conta de atender a demanda. É muita gente que vai à UPA, principalmente nesta época do ano agora, período de doenças respiratórias. Então fica super lotada a UPA. E aí por isso que foi feito esse convênio, né? Essa parceria com o Hospital Auxiliadora para que o Hospital Auxiliadora possa também atender ali no pronto-socorro. Demanda livre, né? As pessoas vão chegar ali. É, obviamente, o mesmo processo, a mesma triagem que acontece na UPA vai acontecer ali no pronto-socorro do Hospital Auxiliadora. As pessoas vão passar por uma triagem, vai verificar a questão da classificação de risco. Se for emergência, óbvio que passa na frente. O atendimento é prioritário. Agora, se for casos que pode aguardar, as pessoas vão ficar aguardando normalmente, assim como se espera em qualquer outra unidade de saúde. Mas é um local a mais, né? Para as pessoas buscarem atendimento. Para quem não tem convênio, que depende da UPA, tem que ir lá agora também. Tem o Hospital Auxiliadora. Excelente iniciativa, né? A gente espera que mais outros locais, que o Hospital Regional também possa continuar oferecendo um trabalho melhor, um atendimento melhor na porta de entrada, atender mais pessoas, até por conta da estrutura enorme que se foi construída. A gente espera que o pronto-socorro do Hospital Regional também possa oferecer esse tipo de atendimento para todos, né? Não só para as crianças, mas é uma excelente iniciativa aí. O Hospital Auxiliadora também agora atendendo no pronto-socorro. Seis horas e cinquenta e oito minutos. Seis e cinquenta e oito. Antônio Luiz, a gente fala agora de promoção, Totó. Isso mesmo, promoção para você aí, dona de casa. Já imaginou ganhar um milhão de reais? Ou ainda milhares de prêmios instantâneos de setecentos reais? Pois é, essa é a promoção Comfort 2024. É, e tudo isso é possível, viu? Tem mais ainda, o Comfort, o amaciante Comfort pode sair de graça. É, tem PicPay, cashback via PicPay de trinta reais. Você quer saber como participar de tudo isso? É muito fácil. É só mandar a palavra Comfort aqui para o nosso WhatsApp, 3509-7500, e você vai receber um link para participar dessa promoção. Já pensou? Um milhão de reais, hein, Ana? Ô, se vai bem, hein, Tano Luiz? Bora participar. Facinho, né, Totó? E tem a promoção também Família Tudo, que as pessoas podem continuar participando também para concorrer a muitos prêmios, né, Totó? Isso mesmo, Ana, Família Tudo é a nossa promoção. A gente sabe que Família é tudo para você, tudo para nós também, e por isso aqui a gente separou aí mimos especiais para você presentear aí, demonstrar todo o seu carinho por pessoas tão especiais na sua vida e nas nossas vidas. E para concorrer é muito fácil, é só enviar a palavra tudo para o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Ó, quanto mais você participar, mais vai aparecer seu nome aqui no nosso WhatsApp, tá? Então coloca lá tudo e manda para o 3509-7500. Promoção Família Tudo é mais uma aqui do Grupo RCN. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Thelma Brum, porque daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto o que ela está falando aqui. Ela diz, olha, Ana, eu estava caminhando agora cedo e um senhor colocando fogo em um monte de galhos ali próximo do auxiliador. É muito triste ver a falta de conscientização dos cidadãos. Lamentável, né, Thelma? Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Tenente Cândido justamente sobre essa questão das queimadas. Gente, não coloque fogo no lixo, nos terrenos baldios. Vamos colaborar. Nós estamos vivenciando o período de estiagem, o período seco, muitas pessoas com problemas respiratórios. Obrigada, viu, Thelma, pela tua audiência, pela tua participação. Quero agradecer aqui também a Lúcia Rodrigues, a Maria Souza também na audiência, a Noemi Medeiros, sempre na sintonia. Obrigada, lindona, pelo teu carinho. O Logan Marques também, o Marcel Capiramed. Ele diz, olha, o que deve fazer com o lixo que o povo joga aqui no fundo da minha casa, na viela Abid Zagir. Difícil, né, ô Marcel? E ele está perguntando ainda o que vai virar do SESI antigo, né, que está abandonado desde 2016. A gente gostaria de saber também, viu, Marcel? A Maria de Lourdes também na audiência, a Regina Moreiro, o Gabriel Silva, a Luciene Brito, o Maico, ele diz, olha, será que teve novas contratações de médicos ou enfermeiros? Se não, a espera será a mesma. Também a Margarete Lopes, né, parabenizando o hospital pela parceria, né, espera que não seja só nesse ano político, né, Margarete? O Edson Carlos também na sintonia. Obrigada, viu, Edinho, pelo teu carinho. Ele diz, bom dia, Ana, Totó, excelente trabalho, parabéns, jornalismo de ponta, Deus abençoe vocês. Obrigada, Edinho, pelo carinho de vocês. Muito obrigada ao Antônio Wempke Jr. também, vereador Tonhão, na audiência, né, Tonhão? Muito obrigada pela audiência, pelo teu carinho, tá bom? E hoje tem sessão na Câmara, né, daqui a pouquinho, logo mais às 8 horas, tem sessão aí. Obrigada, viu, Tonhão, parabenizando pelo nosso trabalho também. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Logo mais às 8 horas, tem sessão na Câmara Municipal. Quem puder participar, é importante acompanhar aí o trabalho, né, do Legislativo aqui de Três Lagoas. 7 e 2, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Simcar, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RICN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard, tudo por você. Fale com a SimCard. Watts 99868-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Exato. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. OATS 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora são 7 horas e 8 minutos, 7, 8. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Antes da gente falar com o Tenente Cândido, olha só que nota que eu vou falar aqui a respeito da questão de festas, viu gente, julinas e juninas, né? Porque nós estamos em junho ainda. A Prefeitura de Três Lagoas, através do Departamento Municipal de Trânsito, tem orientado aí a população para solicitar ao Departamento de Trânsito autorização para quando vai fazer, gente, festas, tá? Nesse mês de junho, festa junina. Em julho, festa julina. Tem que ter autorização do Departamento Municipal de Trânsito para interdição de ruas. Muitas pessoas fazem festas, vão lá, interditam as ruas, atrapalhando o trânsito. Tem todo um critério para se interditar as ruas. Vai fazer fogueira, festa junina aí na rua da sua casa? Tem que procurar o Departamento Municipal de Trânsito na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas. A gente não pode fazer festa junina de qualquer jeito. E já que nós estamos falando nessa questão de festas juninas, festas julinas, tem todo um perigo aí agora nesta época do ano, por conta dos fogos, de artifícios, né? Que muitas pessoas soltam. Esse é um dos assuntos que eu quero debater, inclusive, com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que já está aqui nos nossos estúdios. Porque é muito comum nesta época do ano, né, Tenente Cândido, é o Corpo de Bombeiros emitir alerta nesse período de festas. Bom dia para vocês, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Ana Cristina, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos os ouvintes aqui do RCN Notícias, telespectadores, né? Uma satisfação enorme a gente estar aqui novamente. Bom, Tenente, nesse período, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros em relação a essas festas juninas e festas julinas? Bom, não é só nesse período, né? O Corpo de Bombeiros é cercado de um regramento, né, até para as instituições, os comércios que vendem fogos de artifício, né? Eles também têm que se certificar junto à nossa SAT, né? Eles têm que apresentar lá toda a questão dos preventivos de segurança, né? E eles ainda são mais exigidos, eles não podem se instalar em qualquer lugar, né? Porque eles têm um risco maior que são os fogos de artifício, que são a base de pólvora, né? Então, tem toda uma legislação voltada para esse comércio para eles poderem se instalar em um ambiente aí que eles queiram, entendeu? E eles estão regulares, eles procuram? A gente tem aqui lugares regularizados. A gente sabe, por exemplo, que tem aquele estabelecimento lá na área periférica da cidade que vê as crianças soltando bombinha, ele vai lá e compra para revender. Esse aí é que é o grande problema. Nem bombinha não pode também? Nada. Tudo que for fogos de artifício tem que entrar nesse regramento. Não só os rojões? Não só os rojões, não só as baterias, aqueles um que fica bonito no céu, aquela coisa. Não. Falou que é fogos de artifício. Desde aquele estalozinho lá, fogos de artifício, eles têm que estar certificados junto ao Corpo de Bombeiros Militar. É comum vocês registrarem ocorrências nessas épocas do ano em relação a queimaduras? Sim. Sim. Ana, vamos voltar no tempo aí. Quando a gente era criança, né? O nosso... Chegava essa época, todo mundo ficava doido, né? Pra... Literalmente. Porque era muito legal, né? E aí, sempre você começava ali no track, né? Uhum. Aí crescia um pouquinho, ano que vem, já não queria mais o track, né? Queria a bombona mais forte, né? Aí, cada ano que passava era mais forte, mais forte. E as crianças são assim. Só que, literalmente, a gente sabe do risco que tem hoje. Por quê? Uma criança, ele não tem a percepção do perigo, né? Ele não tem a percepção do perigo. Ele tá naquela euforia de soltar bombinha, euforia, euforia, euforia. E a gente sabe que algumas bombas, alguns fogos de artifício podem causar queimaduras graves e levam até a morte. Então, por isso que é importante as pessoas se atentarem aos pais, principalmente, cuidado com os teus filhos. Não deixe os teus filhos manusearem aí esses fogos de artifício, né? A não ser aquelas bombinhas ali e tal, mais rojão. E tem que ter todo um cuidado, né? Toda uma cautela, geralmente adulto faz isso, né? Tem na caixa do produto, ele vem especificado pra que público é aquele produto, né? Então, vamos pensar assim, nos rojões. Nos rojões tá lá, que tem que ser maior de idade, que tem que ler, principalmente, as instruções de uso, né? Pra poder fazer o uso do fogos de artifício. E o que a gente vê não é isso, né? As pessoas vão lá, compram, compram, ficam na euforia, vai lá, solta na mão, sendo que tem o suporte, né? Coloca um em cima do outro, que é proibido. Olha só, gente, tá aí o alerta do corpo de bombeiros e o perigo. Cândido, mas a gente fala agora de um outro assunto aí, bastante polêmico, né? Nesta época do ano, que são as queimadas, né? Muita gente acaba colocando fogo nos terrenos baldios, nas pastagens. A gente tem visto aí o Pantanal, numa tristeza, uma dó, a gente vê o Pantanal, os animais morrendo, queimados. Como que está a situação em relação às queimadas aqui em Três Lagos e na região? Então, aqui na nossa região, a gente é privilegiado na questão dos incêndios florestais rurais, né? Por quê? Nossa cidade é cercada de eucalipto. E as empresas papeleiras, né? Elas, literalmente, criaram um sistema de câmeras que eles conseguem monitorar grande parte, quando eu digo grande parte, é grande parte mesmo, quase 100%, de toda a floresta plantada. Então, essas câmeras, quando você tem um foco de calor, elas detectam foco de calor, eles já vão nos programinhas que a gente tem hoje, nos programas que a gente mede calor via satélite, tipo firmes, tipo outros programas que a gente tem até no celular, e aí eles já conseguem fazer o quê? O fechamento de duas câmeras, alguma coisa, confirma via satélite, manda foto pra gente, manda foto pra gente perguntando se a gente está no local, se a gente tem equipe no local, porque o maior patrimônio dessas empresas são as florestas, né? São as florestas, sem eucalipto elas não funcionam, né? Então, a gente sabe que pra eles, proteger essas florestas é questão de lucro. É questão de lucro. Então, eles têm todo um aparato, todo um aparato, brigada de incêndio, caminhões posicionados em áreas críticas, e a gente sabe que, mesmo assim, ainda ocorre. Exato. Mas isso ajuda muito, né, Cândido? Não, ajuda. O trabalho do Corpo de Overest, que se não fosse isso, vocês estariam... Não, ontem a gente recebeu aqui o Coronel Noleto, né? Que é o comandante da Divisão de Fronteiras, né? Ele é o nosso comandante aqui da área do 5º GBM. Depois é um assunto que a gente pode tratar também. Posso trazer até o Coronel Rafael pra explicar isso aqui pra você, que é um assunto muito interessante. Três Lagoas volta a ser um grande quartel do Corpo de Bombeiros, né? A gente vai receber aí muita coisa boa, né? Então, a gente fala assim, que mesmo com esse aparato, a ação do homem é que é o problema. Sempre os incêndios florestais... É raro um incêndio florestal que começa com um raio. É raro um incêndio florestal que começa com uma bituca de cigarro. É raro. Sempre a gente vai ver a ação do homem. É diferente da região do Pantanal, que tem aqueles foques de incêndio, né? A região do Pantanal é um caso à parte. É um caso à parte. A região do Pantanal, isso aí é cíclico lá. É cíclico. A gente sabe disso. Há estudos que mostram que isso daí é cíclico. Aqui não. A gente não tem a mesma vegetação que lá. A gente tem parte de matatântica misturada com cerrada. A gente não tem o cerrado, cerrado, cerrado. E a gente tem aí o Rio Paraná. Até o Rio Paraná é a Mata Atlântica. Então a gente sabe que muda muito a vegetação do nosso estado nos quatro cantos do estado. Então cada lugar tem sua particularidade. É que é diferente. E como que está esse ano? Diminuiu-se comparado aos anos anteriores, ano passado? Como que está? Ana, aquela chuva que deu há 30 dias atrás, ela diminuiu, assim, ela deu uma acalmada, porque vinha numa crescente, né? Dos incêndios urbanos, alguns incêndios na margem da rodovia, porém, aquela chuva, ela deu uma amenizada. E agora que começou a secar de novo, agora que a umidade... Todos os dias eu ouço o Totó falando aí da umidade e a temperatura, né? A gente é ligado nisso aí, não tem como não ser ligado. E o dia que a temperatura está alta e a umidade baixa, é o dia que a gente fala assim, está propício para ter um incêndio. Está propício, não tem jeito. Tudo é um conglomerado de fatores que, quando eles estão todos alinhados, é calor, baixa umidade, vegetação seca, vegetação seca, vento... É literalmente assim, é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Lembro, estava ouvindo vocês aqui antes de vir para cá, né? Fui levar meus filhos na escola, né? E aí eu vi a Thelma falando que ela viu um cidadão tacando fogo nos galhos, né? Então, fico alerta para a população. Faça um vídeo, quando você estiver vendo o cara tacando fogo, faça um vídeo, pegue o número da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, identifique esse cara, o local onde ele estava tacando fogo, que aí ele vai receber uma visitinha e um boletim para ele pagar. Isso cabe multa? Lógico, é crime ambiental. Mesmo o lixinho ali da sua casa, você... Queimar a vegetação é a mesma coisa que incêndio florestal. Época seca. Não proíbe todo tipo de queima? O Imaçu e o Ibama não lançam o alerta lá? Está proibido todo tipo de queima. A única exceção que a gente consegue é treinamento. É a única. O resto, nada. Olha, Toto, agora só vai ver o celular, né? A hora que eu vejo o povo colocando fogo, você vai dar eu filmando. Mas é, ué, infelizmente, infelizmente a gente tem que identificar esses agentes. A gente brinca assim e não dá. A gente está falando, né, depois da pandemia, né, que na pandemia ficou tranquilo, estava tudo... Você viu, ó, a gente não saiu de casa na pandemia. Não teve tantos incêndios florestais. Em compensação, em 21, na hora que todo mundo começou a relaxar da pandemia, dizimou o Pantanal, dizimou a Cisalpina, dizimou a Cascalheira e a Ilha Cumprida. Pois é, isso que eu ia te falar. Eu não me recordo se foi 2020, 2021. Teve um período, 21, né, que era incêndio que a gente noticiava aqui direto. Tanto na cidade, quanto nos terrenos baldios, na região, de um modo geral, Castilho, aqui onde tem cana, aqui em Três Lagoas, Cisalpina mesmo, essa região. Era terrível, no eucalipto mesmo, né, tinha muito... A gente quase não tem noticiado muito essa situação, a gente... Então, o último grande que teve foi antes daquela chuva, que teve um incêndio aqui naquele... no viveiro da CESP, aqui do nosso lado, né. Ali volta e meia também, coloca fogo, né. Aí ele entrou na beira do rio, subiu ali até no fundo do parque industrial ali, depois o vento virou, ele voltou e se dizimou sozinho. Então, quando a gente vê, assim, uma área que não tem muito risco, por exemplo, assim acontece no parque industrial, todo mundo já fica em alerta, né, porque sabe que lá tem uma carga de incêndio gigantesca, a gente tem empresas, empresas com várias pessoas, vários funcionários, né. Então, os riscos ali, eles mudam. E qualquer problema de incêndio ali, por exemplo, a gente sabe que toda indústria dessa aí tem um tanque pra carregar a empilhadeira, e é gás GLP. Um incêndio desse aquecendo o gás pode gerar problema. Então, a gente sabe que tem risco diferenciado nisso aí. Então, a gente precisa... Lógico, fica a dica também pro pessoal do parque industrial, das empresas, dos sítios. Vamos fazer aceiro, pessoal. Vamos fazer aceiro. Por mais que a gente fale assim, é um gasto, não é gasto, é investimento. É uma prevenção, né. É investimento, é investimento. Exatamente. Evita de ir pra pastagem, né, pra invadir a propriedade das pessoas. Em relação ali a essa região da área da CESP ali na entrada, geralmente as pessoas que colocam fogo ali também... Quem que vai entrar ali pra... Como é que vai surgir fogo ali, Ana? Não tem fogo, né. Como é que vai surgir fogo ali, Ana? Aquela história do raio caindo. Não, o raio... O dia que deu raio aqui, Tandora. Mas não foi as pessoas que colocam, né. Não, ali a gente sabe que tem pescadores, vão de barco, vão a pé, vão de bicicleta, né. Entram por áreas proibidas, né. E aí, literalmente, precisa fazer uma fogueira por conta de pernilongo, né. Fazer uma fogueira pra fritar um peixinho ali na beira do rio. E aí é que começa. Não apaga. E nessas áreas, por exemplo, no caso da CESP, ela não tem responsabilidade sobre essa área de cuidar também? Porque tá ali meio que abandonada também, né. Ontem, a gente, conversando com o comandante de fronteiras, né, foi levantada essa questão da Ilha Cumprida, né. E ele falou assim, eu falei, ó, comandante, a CESP não tem mais escritório aqui em Três Lagoas. Só em São Paulo. Ele falou, se bobear, vamos em São Paulo. Vamos em São Paulo e vamos ver o que a gente pode fazer pra isso aí não pegar fogo. Eles têm que cuidar também, né. Eles têm responsabilidade, né. Claro, exatamente. Eles têm responsabilidade. Bom, mas voltando a falar sobre essa questão agora do perímetro urbano da cidade. Terrenos baldiosos, como que está a situação? Vocês têm recebido muitas inflamações de incêndio? Então, a gente aqui anda muito pela cidade, né, Ana? A gente vê aí vários terrenos queimados, né. E quando a gente fala de terrenos queimados, a gente sabe que é literalmente a ação do homem. Uhum. Pra limpar, às vezes não é nem o proprietário, às vezes é o vizinho que tá dando muito mosquito em casa, que tá dando inseto, escorpião, barata, rato. Ele vai lá e taca fogo no terreno, né. E aí, a questão toda. Errado é quem colocou fogo. Sim. Mas mais errado é quem deixou o mato crescer, né. Porque se não tem combustível, não tem como tacar fogo. Uhum. Então, ali, esses dias a gente tava fazendo, inclusive, uma entrevista com o Emerson William, né. E chegou um cidadão lá no quartel com o talonário da multa. Uhum. Né. E ele falou assim, ó, onde que eu vou pra ver isso aqui, ó. Eu recebi uma multa por conta de um terreno. Eu pagava um cara pra limpar. O cara abandonou. Não me ligava, não atendia. Não ligava, não atendia. Tacaram fogo no terreno e eu fui notificado. E eu tava falando justamente isso com o Emerson. Então, é assim, a prefeitura tá fazendo a parte dela, a Secretaria do Meio Ambiente tá atuando, a gente tá combatendo, mas, Ana, se não tiver o apoio da população... Não adianta. Não adianta. Não adianta. A Margarete Lopes até pedindo pra comentar com você sobre o terreno que ela vive denunciando aqui, próximo ao condomínio, indo pra Jupiá, ali no fundo da antiga cerâmica, né. Domingo tava um fogo às 17h40. Ali, Ana, ali é do lado do lixão ali, né. É, naquela região. Ali a gente tem um problema sério, né. Ali é um problema sério. Ali não adianta jogar água. Ali não adianta a gente... Vai jogar 20, 30, 40, 50 caminhões ali e não vai apagar. Aquilo ali, com o tempo, o que aconteceu? Foi se aterrando, aterrando, aterrando. E hoje, o lixo tá por baixo da terra. Ali a gente não entra. Você tá falando do buracão do Jupiá, né. É, daquele do lado ali. É no fundo ali da cerâmica. Ele faz fundo ali. Ah, ele faz fundo. Ele faz fundo ali, é o mesmo. É o mesmo. Porque moradores da Vila Piloto constantemente reclamam aqui de fumaça ali do local. Então, ali... Mas ali, ali é um problema crônico. Ali é um problema crônico. Ali, quando tá pegando fogo, quando o sol tá muito forte, você vai lá, você vê fumaça saindo do solo. A gente não consegue entrar com o caminhão. O caminhão é pesado. O que tem que ser feito pra resolver esse problema ali? Isso aí tem que fazer um estudo ambiental. Tem que pensar em alguma coisa, porque... Acabar com aquele buracão, então. Ah, com certeza. Porque tá praticamente dentro do perímetro urbano de Três Lagoas, ali é um problema. Gente, voltem meus moradores reclamando de fumaça. É uma situação complicadíssima esse buracão do Jupiá, hein. É, e querendo ou não, né, a cidade já tá muito perto ali, né. A gente tem ali condomínios ali, né. Eu lembro que no passado ali, aquilo ali era uma distância gigantesca da cidade, né. Hoje já não é, né. Hoje já tá bem no perímetro urbano. Tem que se repensar, levar pra um novo local. Tem que se repensar, com certeza. Exatamente. Bom, e em relação a essa questão, então, dos lixos, terrenos baldios, é crime. As pessoas podem denunciar, pode filmar com o celular, de uma pessoa... Faz vídeo e leva isso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que eles vão autuar. Qual que é a multa prevista pra esses casos? Ah, depende da área do terreno. Depende da área do terreno. Então tem que denunciar. Tá certo, Cândido. Eu quero agradecer pela tua participação, né, por estar trazendo essas informações. Esse alerta é importante nesta época do ano. Período de seca, gente. É um problema que aumenta os problemas respiratórios, né, Cândido? É um período aí bastante crítico. Umidade relativa do ar baixa, sem previsão de chuva para os próximos meses. A gente sabe que o trabalho do Corpo de Bombeiros aumenta muito nesta época do ano. Muito. E a gente sabe que vocês têm tantos outros serviços importantes pra fazer, não ficar só apagando fogo aí em terreno baldio, né? E o pior, né, é a gente saber, assim, que a gente tá trabalhando. Não, não reclamamos de trabalhar, né? Tá incomodando, a gente vai lá e apaga. Mas a gente saber, assim, que pessoas estão sofrendo, né? Porque nesse tempo seco não tem um que não esteja aí desse jeito, tossindo, garganta arranhando, né? E ainda com fumaça dentro de casa. É difícil, não tem jeito. Fuligem, sujeira, né? Fuligem. Imagina a dona de casa lavar a roupa e a fuligem tudo na roupa dela no varal. Ela vai ficar contente demais, né? Não, nem um pouco. Mas é isso aí. Obrigada, viu, Cândido? O espaço tá sempre aberto, viu? Valeu, até mais. A gente conversou com o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, falando, então, sobre essa questão das queimadas nesta época do ano, períodos de estiagem. Gente, fico alerta, vamos todos colaborar, cada um fazer a sua parte, evitar e colocar fogo nos terrenos baldios, no lixo, enfim. 7h28, intervalinho, e a gente já volta com o Sidney Cardoso trazendo mais informações pra gente direto das ruas da cidade. Oferecimento SimCar, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão. Como são, casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupa ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você. Fale com a SimCard. Watts. 9-9-8-6-8-6-2-7-8. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 9-9242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 33 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa, é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115%, já pensou? 115% do CDI. E isso é a rentabilidade dos seus investimentos, vai ser maior no mercado. Investindo em RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos e você vai concorrer a esse prêmio de mais de 200 mil reais. Casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Seus Sonhos e você não pode perder então essas grandes oportunidades. Entre em contato com a cooperativa pelo número 35210789 ou ainda visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para você saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7h34 agora, 7h34min. Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com mais informações para a gente do setor policial. A gente fala agora de dois casos aí lamentáveis. Uma idosa foi vítima de roubo em uma via pública aqui de Três Lagoas, Sidney. E também de um caso aí de estupro de vulnerável. A gente começa falando então desta idosa que foi assaltada em plena via pública, Sidney. É isso mesmo, Ana. Bom dia novamente para você, para o Totó e para todos que acompanham a nossa programação. Felizmente mais dois casos aí lamentáveis em Três Lagoas. Esse sobre o roubo aconteceu ontem à noite. A mulher registrou o boletim de ocorrência na polícia civil aqui de Três Lagoas após ser vítima de um assalto. Segundo ela, quando ela caminhava ali pela rua dos Macons, no bairro Jardim Alvoreada, por volta de 9h da noite, ontem ela foi surpreendida por um assaltante, que logo em seguida anunciou o assalto. E no momento dessa abordagem, ele agiu já com violência e a jogou no chão. Segundo o boletim de ocorrência, o assaltante conseguiu levar a carteira de documentos dela e o celular e fugiu em direção ao bairro Vila Piloto. A vítima informou também que o irmão mora nas proximidades ali onde aconteceu o assalto e que poderá contribuir aí nas investigações para identificar o suspeito. A polícia segue investigando esse caso, Ana. Agora, falando de outro caso mais delicado ainda, é sobre estupro de vulnerável. É um caso bem delicado, Ana, que uma mãe registrou o boletim de ocorrência, também na polícia civil aqui de Três Lagoas, após a filha de 18 anos, que possui deficiência intelectual, perguntar a seguinte frase para a mãe, abre aspas, mamãe, não pode tocar em minhas partes íntimas, né? Segundo a vítima, um aluno do nono ano de uma escola estadual aqui de Três Lagoas, molestou ela, tocou nas suas partes íntimas aí, encostou os órgãos genitais também nela, mais de uma vez, quando ficava sozinho com ela dentro da sala de aula. Segundo a vítima, ele a obrigava, no horário do intervalo das aulas, a ir para a sala dele, para ficar sozinha com ela e aonde acontecia esse caso. Segundo a vítima, o autor ainda ficava irritado quando ela se negava a ir para a sala com ele. A polícia segue investigando esse caso, é um caso bem delicado, envolve várias questões complicadas aí, mas fica alerta também aí para os pais, né? Redobrar os cuidados, reeducar os filhos, conversar bastante sobre esse tipo de assunto, para manter o cuidado aí com seus filhos nesse ambiente, tanto escolar quanto qualquer área na cidade em que o filho esteja. Ana. Obrigada, Sidney, pela tua participação. Lamentável esta situação, né? A polícia segue investigando, então, esses dois casos de estupro de vulnerável e também desse assalto em plena rua, em plena via pública da cidade. 7h38, vamos agora para a capital, Campo Grande, vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Oi, Matheus, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Vocês falaram agora de assalto, agora eu vim falar de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Até agora foram registrados oito latrocínios esse ano em Mato Grosso do Sul, e esse número já é maior do que o ano passado inteiro, quando foram registrados cinco casos. O caso mais recente foi em Ribas do Rio Pardo, na semana passada. A vítima, um taxista de 35 anos, conduzia um carro do modelo Corolla, quando três homens pediram uma viagem e o renderam. Ele ficou quase dois dias desaparecido. Segundo a polícia, o objetivo dos suspeitos era ter acesso à conta bancária da vítima. Os suspeitos foram presos em flagrante, dois aqui em Campo Grande, e um lá em Ribas do Rio Pardo, pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e também porte de arma de fogo. De acordo com os dados da SEJUSP, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o ano com o maior número de latrocínios aqui no Estado foi 2014, com 42 ocorrências. Esse também foi o ano do início de levantamento de dados. Desde então, os números têm caído expressivamente. Segundo o presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado, o André Matsushita, a situação atual é de uma oscilação natural do número de casos, mas isso não preocupa. A gente segue, então, acompanhando e torcendo para que esses números parem de crescer e que a polícia consiga inibir de vez a ação desses criminosos. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h40 agora. A gente fala do 12º encontro de carros antigos que acontecem em Três Lagoas agora, neste final de semana, viu, gente? Eu conversei com o presidente do clube, que dá mais detalhes para a gente. O Rui Volan, ele falou... Rui Volan, ele falou para a gente a respeito desse encontro que vai acontecer agora sábado e domingo aqui em Três Lagoas. Sim, mais uma vez, mais um ano, a gente está feliz contando com todo mundo, com a população, com os carros antigos, aqueles parceiros nossos que vão lá para se divertir. Nós vamos ter quatro bandas para poder tocar no sábado e no domingo, Então, nós estamos aí apreensivos, trabalhando a semana inteira para ver se chega no momento e o pessoal fica contente com o show, com tudo. Vai ser que horas começa? Das 14h às 16h. E depois, no domingo, das 8h às 22h. É a entrada? Paga algum valor? Não, a entrada é franca. Aquelas pessoas que queiram ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer, nós estamos assim, reivindicando, de livre e espontânea vontade, 2kg de alimento. Quem quiser levar uma cesta básica, está à disposição, né? Aquelas pessoas que têm um coração bom, então vai ser destinada já de uma vez a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Qual que é a previsão, a perspectiva de participação de pessoas de outras cidades? Olha, nós estamos esperando assim, no total, de Três Lagoas e região, passados 250, porque o ano passado foi 232, se não me engano. 250, 300 para nós é muito bom. Mas a população de fora já está bem, assim, preparada para vir. Ontem mesmo estivemos em... Esqueceu de pôr de Birigui, lá a cidade. Não. Aí, mas tudo bem. Estivemos em várias cidades convidando o pessoal. Eles estão contentes e vão chegar aqui no sábado. O que a população pode esperar em relação à exposição de veículos? Olha, alguns modelos diferentes que teve do ano passado, entendeu? Tem muitos carros que estão preparando para vir, como o Camaro e outros carros bem antigos, Impala, aqueles negócios tudo. Estamos esperando que cheguem aqui. Em Três Lagoas tem muitos colecionadores? Tem bastante, mas tem muitos colecionadores que ele coleciona para ele mesmo. Ele não chega assim para expor. Eu conheço uma pessoa que tem 10 carros guardados em casa, né? Então, estamos convidando, mexendo com o coração dele para ver se ele leva o carro, porque ele tem uma paixão e tem medo do pessoal mexer no carro. Hoje, o grupo de vocês tem quantos participantes? Nós estamos em 28, mais ou menos, mas o que trabalha mesmo, acho que dá uns 10, 12, não passa disso. O trabalho é muito grande, então é difícil lidar com o pessoal. E esse é um evento que você entrou no calendário de eventos da cidade, né? Sim, sim. Ele entrou no calendário de comemoração do aniversário da cidade. Isso é bastante importante. É muito bom para a cidade, para a população, para o prefeito que adora a festa, aquele negócio todo. Ele dá o maior apoio, como o prefeito nos está dando o apoio, a Câmara Municipal também e a todos os vereadores. Contam com todos e eles são muito bons participar junto com a gente. O Balneário é o melhor local para realizar? No momento, até agora, o que nós encontramos foi o Balneário. Por quê? As pessoas chegam de fora, ele quer fazer o churrasquinho, tomar sua cerveja. Então, é um lugar apropriado, desde que o tempo colabore, né? Porque o ano passado eles passaram frio danado. E esse ano eu acho que não, vai estar quente. Vamos fazer um churrasquinho. Fica aí o convite, então, né? Bom, eu convido a todos, Três Lagos e região que nos estão ouvindo, que essa TV aqui é longa, alcance muito grande. Então, que todo mundo estiver ouvindo, é um convite maravilhoso que chega a nós aqui, que vem a 3 de agosto, dia 22 e 23 de junho, agora. Tá aí o Ruelano, é presidente do Clube de Carros Antigos, falando deste encontro que acontece sábado e domingo no Balneário Público Municipal. Fica aí o convite para quem gosta. 7h44, a gente fala agora de motocicletas, viu, gente? Porque é um setor que só cresce nos últimos anos, é a venda de motocicletas. O mercado registrou um aumento de 20% e segue aquecido. A reportagem é do Israel Espíndola. As vendas de motocicletas vão bem, obrigado. E a expectativa para o segundo semestre é que o setor continue aquecido. O mês de maio fechou com 164.502 motos vendidas. Os dados são da FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O número corresponde a um aumento tímido de 1,9% sobre o mesmo mês do ano passado. Porém, o acumulado de 2024 já contabiliza o crescimento de 19,97% nos emplacamentos das duas rodas sobre 2023. Em Três Lagos, não é diferente. Nesta concessionária, são comercializadas 100 motocicletas por mês. As vendas das duas motocicletas líderes de mercado estão a todo vapor. O consultor de vendas, André Eloy, explica por que as pessoas estão trocando o carro por motocicletas. Estão optando pela motocicleta pelo simples fato de ser um meio mais econômico, um meio mais fácil de pilotagem, custo-benefício menor e fácil de pilotar também e dar mais tempo e praticidade no dia a dia. Em relação à produção de motocicletas de janeiro a maio, corresponde a 761.734 unidades. A alta foi de 13,8% em relação ao igual período de 2023, sendo também o melhor resultado dos últimos anos. E esses números refletem nas vendas. Aqui em Três Lagoas, uma concessionária vende, em média, 100 motocicletas por mês. E a expectativa para o segundo semestre de 2024 é que as vendas continuem aquecidas. Comprar uma moto tem diversas vantagens para quem utiliza como meio de transporte. A principal delas é a redução nas despesas. Aqui, seus custos de manutenção são menores. O modelo mais vendido é essa de 160 cilindradas, seguida por essa de 125 cilindradas. E quando o assunto é economia, no caso do valor necessário para adquirir um veículo, a moto é uma opção mais barata do que o carro. A Kenya Carolina tinha acabado de comprar a motocicleta zero quilômetro e explica pela opção. Pela economia, né? É a BIS, né? 125, pela economia mesmo. Nas ruas de Três Lagoas, em alguns horários, principalmente os de pico, as motocicletas levam vantagem pela praticidade. É uma cena comum nas ruas você ficar parado com o seu carro em trânsito e retenções, enquanto os motociclistas seguem viagens sem problemas. Até a polícia militar detém deste veículo para atender às ocorrências. O grupo especializado tático de motos, o Getan. O sargento Ramires explica como atua este grupo especial do 2º Batalhão da Polícia Militar. O Getan é uma equipe de resposta rápida, então ela presta apoio para as demais viaturas. Assim como está sempre em ação conjunta com a Força Tática, também com as equipes de rádio e patrulha, pelo tom de trânsito, a gente presta os apoios imediatos. Tendo em vista que o trânsito da cidade está evoluindo cada vez mais, então criou-se uma equipe de ação rápida para poder prestar os apoios necessários no policiamento no dia a dia. Mas quem tem motocicleta precisa estar sempre atento. Em Três Lagoas, somente neste ano, de 1º de janeiro até 31 de maio, já foram registrados 45 furtos de motocicletas. Destes, 23 foram recuperadas. Os dados são do 2º Batalhão da Polícia Militar. Outro fator que a pessoa precisa estar atenta é na questão segurança. Quem utiliza deste veículo precisa seguir à risca as regras de trânsito, como pontua o sargento do Getan. Na questão de segurança, acredito que o fator principal é a atenção. Muitos saem de casa atrasados, acabam acelerando demais e não tem aquele treinamento devido para poder andar com a motocicleta em alta velocidade. Então acaba se envolvendo em acidente. E tem aqueles também que andam muito tranquilos, muito devagar, pensando em conta e acabam não prestando atenção em uma seta, esquecem de dar uma seta, esquecem de uma sinalização de parada obrigatória, até mesmo semáfora. Então tem que dirigir com atenção, não em alta velocidade e também não pode ser muito devagar, respeitando a sinalização de cada via. Agora são sete e quarenta e nove, intervalinho, a gente já volta com mais informações. Oferecimento Sincar, de tudo por você. Clínica Velami Hair, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. R.C.N. Notícias Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família, o Grupo R.C.N. vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e Panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo R.C.N. Juntos a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos sonhos. Grupo ICM. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de Transplante Capilar e Método Exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Wats 99242-9679. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vem aí! O principal evento esportivo da região. Segunda Corrida Unimed Três Lagoas. É no dia 6 de julho, às 18 horas, no Shopping Três Lagoas. Corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada. Atrações confirmadas. Banda Escambau A4. Praça de Alimentação Abrazel. Espaço Kids. Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição. Realização Unimed Três Lagoas. Apoio Cade e Medi. Foco Serviços e Unicred Eleva. RCN Notícias. 7h55 agora, 7 horas e 55 minutos. A Secretaria Municipal de Saúde tem monitorado os casos de dengue aqui no município e em cidades próximas a Três Lagoas. O ressurgimento de sorotipos que não são comuns à região tem deixado a saúde pública em alerta. Neste ano de 2024, Três Lagoas tem registrado uma baixa no número de casos positivos de dengue. Foram 120 diagnósticos positivos de janeiro a junho, um número bem menor se comparado com anos anteriores. Mas a reintrodução dos sorotipos 3 e 4 do vírus tem causado preocupação, como avalia o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Dengue é uma doença sazonal, mas que tem 4 sorotipos. Dengue 1, 2, 3 e 4. Nos últimos anos, Três Lagoas passou por epidemias, inclusive do ano passado, que predominou o sorotipo 1, mas também já teve a introdução, a reintrodução do sorotipo 2. Esses últimos anos, esses dois sorotipos foram os que mais circularam no estado e no município de Três Lagoas. Uma boa parte da população já contraiu essa doença e não vai contrair por esses sorotipos. A preocupação é chikungunya, porque a população está susceptível, que nunca contraiu a doença. E o sorotipo 3, da dengue, que já está em outros estados, próximos de nós. Já tem, dentro do estado, já tem alguns casos confirmados. Então, em Três Lagoas faz mais de 15 anos que você não tem a presença do sorotipo 3. Cidades como Paranaíba e a capital Campo Grande já tem casos confirmados do sorotipo 3, uma com 7 e outra com um único diagnóstico positivo, respectivamente. Devido à facilidade de propagação do vírus e uma grande locomoção de pessoas entre essas três cidades, a saúde pública de Três Lagoas já está em alerta. O sorotipo 3, de acordo com estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é o que pode causar as consequências mais graves da dengue. As cidades de Corumbá, Dourados e Fátima do Sul já registraram casos da dengue tipo 4, que tem sintomas mais leves, mas que ainda assim pode causar problemas. Uma vez que há anos não tem registros de circulação no município de Três Lagoas, o que deixa a população despreparada para a contaminação. Em caso de uma pessoa contaminada com algum destes sorotipos que não são comuns na região, como o 3 e o 4, o mosquito fêmea, que se alimenta do sangue que contém o vírus, pode transmitir a doença para uma outra pessoa que ainda não foi infectada por estes sorotipos, mesmo que já tenha tido dengue antes, como explica o coordenador. Principalmente o 3, que ficou mais de 15 anos fora do país e o ano passado ele foi detectado no Amapá, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Nordeste, então ele está começando a fazer de sua disseminação. E durante mais de 15 anos sem a presença, então tem uma grande parte da população que não contraiu, que não teve dengue pelo sorotipo 3. É susceptível. Então, se o sorotipo entrar no município de Três Lagoas, a gente tem essa chance, infelizmente, de ter um surto ou até chegar a uma epidemia de dengue novamente, mas por um sorotipo novo, que não circula há bastante tempo. O sorotipo 4 circulou ali na época de 2013, 2014, 2015, é mais recente, mas também, de lá para cá, ele também não veio a circular aqui no município de Três Lagoas, mas já está circulando no estado também. A prefeitura deve continuar os trabalhos de prevenção, como a instalação de armadilhas, uso dos termonebulizadores e visitas às residências. Mas também é necessário que a população contribua com a limpeza dos terrenos, quintais, calhas e dos ambientes internos, evitando qualquer recipiente que possa acumular água. A vacina contra a dengue continua disponível nas unidades de saúde apenas para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. O esquema é composto por duas doses. Quem já tomou a primeira deve ficar atento para a segunda. O imunizante protege contra todos os quatro sorotipos do vírus. Agora são 7h59, vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso, que está na Casa do Trabalhador e chega com as vagas de emprego para a gente hoje, para esta terça-feira. Oi, Sidney, como que estamos aí de oportunidades de emprego? Olá, Ana. Bom dia novamente. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, estou aqui ao vivo, diretamente da Casa do Trabalhador, para falar sobre as oportunidades que estão em aberto aqui para Três Lagoas e região. E também sobre uma ação que vai acontecer amanhã aqui, que vai ampliar o número de vagas aí em um feirão. Estou aqui com o Jean, coordenador, que vai destacar para a gente quais as principais vagas que tem no momento aí. Quais as quantidades vagas e as principais que tem no momento aí? Bom dia, bom dia a todos que estão no RCN. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Hoje nós estamos aí com 227 oportunidades. São 227 oportunidades aqui na Munir Tomé, 86, no centro de Três Lagoas. Vale lembrar, temos algumas como tratorista agrícola, vendedor no comércio de mercadorias, soldador mecânico, soldador, servente de obras, servente de limpeza, repositor em supermercados jovem e aprendiz. Maiores informações podem comparecer das 7 até às 17 horas. Nós não fechamos para horário de almoço, viu? Então é importante essa participação, por quê? Porque você vai ficar atento ao nosso painel de vagas. Perfeito. Certo? Quarta-feira também, Ana, vai haver um feirão aqui, com participação de três empresas, que vai ampliar o número de vagas aí. Estou aqui com a coordenadora de programas aí de vagas aqui do Acaso do Trabalhador, a Jacira, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar essa ação amanhã. Bom dia a todos. Amanhã nós teremos um feirão de vagas, são três empresas. Tem desde o primeiro emprego, ou aquelas vagas mais específicas. Temos na área da construção civil, supermercado, parte de pintor industrial, são bastante vagas. E para a contratação imediata já. Aquele que tiver interesse, a partir das 7, duas empresas para o mercado estarão das 9 ao meio-dia. E uma outra vai estender o dia todo, no interesse de preencher todas as vagas. Como é que vai funcionar aqui a ação amanhã, especificamente aqui, a dinâmica das atividades? É, a empresa vai estar presente na casa, o trabalhador chega, ele pega uma senha por ordem de chegada, atualiza o cadastro, pega a carta de encaminhamento e já participa da entrevista. E ao término, ou no dia seguinte, a empresa dá um retorno, se ele foi aprovado ou se ele não foi aprovado. Mas as empresas estão bem flexíveis e, com certeza, o trabalhador que comparecer, ele vai sair já com grande chance de voltar ao mercado de trabalho. Ressaltando que não atende só três lagoas e também outras cidades vizinhas. Isso, temos atendimento para cidades vizinhas também. Ok, muito obrigado. Obrigado, Jean, também. Para mais informações, você pode acessar o site da Casa do Trabalhador e também o portal RCN67, onde vai ter toda a relação de vagas disponíveis aqui em Três Lagos. E para a região, Ana. Obrigada, Sidney, pela tua participação. Oito horas e dois minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias.